Essa é a última vez que a gente briga Vou pôr um ponto final na nossa história Cansei de ficar andando sem destino Ser objeto de prazer que os joga fora Na rua sei que vou achar carinho Alguém que saiba dá valor em mim E quando encontrar alguém também Deus queira que não faça pelo que eu passei Na hora que ele te beijar e você pensar em mim Finja que sou eu Finja que esse amor é meu E quando ele te enganar Você vai descobrir Quem te amou fui eu Quem te amou fui eu Ai, cê vai sofrer Ai, cê vai chorar Chorar, bebê Vai ligar no meio da noite Desesperada Ai, cê vai sofrer Ai, cê vai chorar Chorar, bebê Vai chorar pelo meu amor De madrugada Vai querer voltar pra casa Na hora que ele te beijar e você pensar em mim Finja que sou eu Finja que sou eu Finja que esse amor é meu E quando ele te deixar Você vai descobrir Quem te amou fui eu Quem te amou fui eu Ai, cê vai sofrer Ai, cê vai sofrer Ai, cê vai chorar Chorar, bebê Vai ligar no meio da noite Desesperada Ai, cê vai sofrer Ai, cê vai chorar Chorar, bebê Vai chorar pelo meu amor De madrugada Vai querer voltar pra casa